E aí, Luciano! Ô, Luciano! Ô, tô filmando aqui agora. É? Ah, tô filmando? Aham. Bota aqui, pega aqui agora. Pega aqui, filma. O Grêmio, o Grêmio está... Vai fazer o primeiro gol agora. Pelo amor de Deus. Boa tarde. Boa tarde, ali está Lazier. Alô, Lazier, fala aqui. Boa tarde. Começamos hoje. J.A. Notícias. Iniciando com uma vitória do Grêmio por 2 a 0, Cristina. Ô, Grêmio, iniciou com 2 a 0. Vou voltar lá. Voltando seguramente? Voltando seguramente?